Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta com os bastidores do CBLOL É isso mesmo, semana 4 começando CBLOL se encaminhando e direto com o clássico PEN contra Cade e logo depois Kabum contra Pro Game Grandes jogos hoje, então bora pro estúdio Que tem bolão pra fazer e muita coisa pra mostrar Vem comigo Bom galera, nosso almoço de hoje Sempre tem a saladinha básica Arroz normal, arroz integral Feijão, hoje tem feijoada Farofinha, macarrãozinho Sabistequinha E um franguinho E claro Sempre suco e coca Louco Tem ninguém almoçando no momento, só o Micão que tá comendo aqui E o Yang que tá aqui também Vamos lá então, vamos começar o balão dos casters Vou começar de baixo pra cima Cris vai ser a primeira hoje Beleza Vamos lá, Cris que tá em última Cris, abrimos com um grande clássico PEN contra Cade Clássico PAGE Quem vai ganhar? Cade, 2-0 2-0? Kabum contra Pro Game Difícil esse, hein? É bem difícil, grande jogo 2-1 Kabum 2-1 Kabum? Beleza Dócio Eu também tô lá embaixo Não tá não, você tá lá em cima Não tá, eu tô em cima Vamos lá PEN contra Cade 2-0 Cade 2-0 Cade Caramba Kabum contra Pro Game Esse vai ser louco, mano Vai dar 2-1 Kabum 2-1 Kabum? Beleza Tabaco PEN contra Cade 2-0 Cade E 2-1 Kabum 2-1 Kabum Nãozinho Que recebeu um presente aí Um Animoji Diga Precisaria fazer o seu da rodada usando Animoji, cara Nossa, pode querer eu vou fazer Com o cocô Com o cocô, não é? Com o cosplay de melão É 2-0 pra Cade 2-0 pra Kabum 2-0 pra Cade 2-0 pra Kabum Skit 2-0 Cade Eu vou contrário Vou dar a mão contrária da galera É 2-1 pro game 2-0 Cade e 2-1 pro game 2-1 pro game Eu vou de... Mais uma vez apostar contra Kabum E mais uma vez eu vou errar É Eu vou de 2-0 Cade E 2-1 Kabum Agora você, Jester Falta o chefe ainda, mas o chefe não tá aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Gugu Líder do bolão É 2-0 Cade Boa Isso aí tá Todo mundo Todo mundo foi pro 2-0 Cade Agora Kabum e Pro Game Queria fazer uma breve análise Pode fazer, fica à vontade Pro Game, enquanto se preparou pra jogar contra a Cade Que era um grande adversário Deu um baile Grande jogo 2-0 Acho que esse é um jogo que eles estão se preparando Tiveram a semana do carnaval Eu vou de 2-0 pro game 2-0 pro game, ó Grande aposta Falta só o chefe Tá chegando aí Eu pego a aposta dele, então É isso Vamos lá, chefe Suas apostas pro jogo de hoje Pem contra a Cade 2-0 pra Cade 2-0 pra Cade Logo depois Kabum contra a Pro Game Vai ser 2-1 pra Kabum 2-1 pra Kabum Beleza Agora pegaram as apostas Fala galera, tô aqui com o Takeshão Falar um pouco com ele sobre essa série Primeiramente, queria saber Como é que foi essa pausa do carnaval Porque a gente viu uma nova pen Assim, eu sei que a derrota é ruim É triste Mas eu acho que o jeito como vocês jogaram Pelo menos Vocês tem que sair de cabeça erguida Porque nós vimos uma pen Lutando até o final E foi uma pen Que eu acho que todo mundo tava querendo ver É, foram jogos bem Eu acho que legais de assistir Foi um jogo muito legal de jogar Então acho que o pessoal assistindo em casa Deve ter vibrado muito Deve ter ficado puto Quando a gente começou a trollar o jogo Mas cara, foi realmente Foi uma penha diferente Acho que a gente perdeu de 2-1 pro CNB Perdemos de 2-1 pra Kabum Agora 2-1 pra Cade Infelizmente a gente ainda Talvez tenha que melhorar Algumas coisinhas pra uma ND3 Mas essas duas semanas Fizeram, acho que é um bem A gente se entendeu melhor A gente tá conseguindo Colocar a pressão no early game Estamos conseguindo engajar Não só simplesmente esperar 6 itens Que era algo que o pessoal Vinha reclamando Mas cara, acho que foi o que você falou Olhando o copo meio cheio aqui talvez Foi uma derrota É triste perder A gente tá triste com certeza Mas foi um jogo muito bom Contra a Cade Que é o time top 1 ou top 2 Dependendo do ponto de vista E foram jogos muito bons E cara, tô feliz de modo geral Com o nosso desempenho Com o nosso avanço E agora trabalhar essa semana Duas vezes mais Pra que a gente melhore Beleza, valeu Takashi Obrigado, é nóis Olá galera, esse foi o Takashi Time da Pain Conversando um pouquinho Olá galera, tô aqui com o Tokers Agora pra falar um pouco mais desse jogo Primeiramente, parabéns pela vitória Obrigado Mas vamos falar sobre o começo da série O que você acha que o primeiro jogo Foi tão complicado pra vocês O Rakan foi o ponto mais chato Porque a iniciação dele era muito forte A Pain até tentou fazer isso Por exemplo no segundo jogo Mas não tinha o Rakan E eles não conseguiam Foi o Rakan Onde foi pra vocês O ponto mais difícil do jogo Então geralmente Tu espera Uma Pain mais passiva Mais defensiva E acabou que eles pegaram o Galio O Galio é um champion Que funciona muito bem nas duas Ele defende muito bem Ataca muito bem E de repente Vem o Rakan Eles estavam jogando muito agressivo Muito agressivo E a gente não esperava isso Então a gente foi um pouco surpreendido Mas sim Depois que a gente percebeu isso Foi muito fácil adaptar E me diz uma coisa O terceiro jogo é um Velcos Na rota do meio Você tá acostumado com matchup de Velcos? Nunca tinha jogado esse matchup Nunca tinha jogado? Nunca tinha jogado E como é que foi pra você? Foi complicado ou não foi? Cara, foi complicado Porque eles estavam Eles estavam tirando muita visão Em volta do mid E eles estavam Gankando bastante Então assim Meio que Eu sabia que dava pra ganhar De Cassiopeia Mas por isso eu precisava jogar Muito agressivo Só que eles não estavam me deixando Jogar agressivo Por causa dessa visão E desses rummings Então eu tive que jogar Muito passivo Só farmar E ceder toda a pressão Que foi muito ruim Mas infelizmente A situação do jogo Me obrigou a fazer isso Beleza, valeu Tokers Então, obrigado É nóis Valeu galera Esse foi o Tokers Conversando com a gente Um pouco sobre a vitória Agora bora assistir Kabum contra a Pro Gaming Que já começou E depois, claro Tem mais entrevista pra vocês Ó galera Tá rolando agora Pro Gaming contra a Kabum Tá 1x1 Tudo gravado Tudo gravado Tá 1x1 E quem sabe A Kabum pode perder Sua invencibilidade Porque as coisas tão Ó Ó Ó Não segue um bom início Aqui A Kabum Alimentação rápida Titã super agressivo Dois abates Daí volta pela torre Acho que ele tentou voltar pro Riev Daí começou a tankar a torre Mas daí ele não vai pra torre Porque o Titã caiu com o Sky Barth Fala, GSTV Também não tinha muito como sair dali Fala Como que o Riev morre Tanto que ela torre Assim, velho Não pode, né? Pode, né? Porque ele tomou um dano ali Que ele não esperava do Sky Barth Mas de qualquer forma Teve alguns nervos micro aí Nesse dive A Kabum Por isso que acabou dando errado E você acha que a Kabum vai perder A invencibilidade agora? Olha, cara Tá bem próximo Parece que eles estão sentindo Um pouquinho a pressão Desse confronto, né, cara? Acho que é a primeira vez Que o time tem um jogo tão longo Realmente a Pro Game Tá encendendo do A7 De um jeito que Colocando eles Acabou numa posição Que acho que eles ainda Não se viram tanto, não É, o jogo mais difícil da Kabum Por enquanto, o seu belo Isso Com certeza Preciso Cara, o Ranger tá morrendo muito, né? Vai aparecer o placar agora Quatro vezes já Nossa, o Jinkade errou Pula, Titã Caleca Ah, tá, tá bom Adoro ver Calex Na Tristano Sobe Você é louco Acabou Isso aí, galera Já já vou entrevistar aí Os vencedores E os perdedores dessa série Olá, galera Tô aqui falando com o Luscão Primeiramente Queria saber Como é que foi Essa pausa de carnaval Pra vocês E o quão importante Era esse jogo contra Kabum Pra pro game Cara, esse jogo Era um jogo de seis pontos Pra gente Eu acho que Essa derrota vai ser bem complicada Pra gente na tabela Acho bem difícil Acho quase impossível Que a gente conseguiu A gente conseguiu o primeiro lugar agora E a semana de carnaval Foi bem, bem complicada A gente treinou bastante Só que nessa segunda semana A gente meio que Não se encaixou A gente não tava se dando muito bem Dentro do jogo Eu acho que isso Foi o resultado que Que apareceu aqui hoje E deu um pouco errado O terceiro jogo O terceiro jogo principalmente O que vocês poderiam ter vencido Vocês tinham vantagem Uma dificuldade Acho que pra fechar o jogo Pra se encontrar Onde você acha que foi O grande problema Na terceira partida Que vocês não levaram o jogo Eu acho que Foi um pouco da maturidade Que a gente teve Imaturidade no caso De não saber executar A nossa composição Foi um erro muito bobo Que a nossa composição queria Era fazer seed Fazer rotação E bater em torre E a gente tava todo o tempo Querendo lutar Lutar, lutar, lutar E achou que Isso ia dar certo Acabamos sendo imaturos E é resultado Da nossa semana ruim de treino E é isso A derrota é um pouco Mais pesada Ou você acha que Pelo jeito que vocês jogaram O jeito que foi Por ser contra o Macabum Ameniza um pouco Assim, não pela pontuação Nem nada Como foi o jogo? Cara, eu acho que Essa derrota vai pesar Bastante no nosso time Foi Não querendo desmerecer O time inimigo Mas Com certeza Eu acredito que Foi por culpa nossa A gente perdeu Pra nós mesmos Então Eu fico bem chateado Com isso E espero Que tenha uma semana melhor Semana que vem Beleza, valeu Luscão Valeu galera Eu gosto Valeu Essa galera Esse foi o Luscão Falando com a gente Um pouco aqui Agora eu vou falar Com alguém da Kabum Olá galera Zantins aqui Cara Primeiramente Parabéns pela vitória Valeu Doze pontos Líder isolados Você acha que Já coloca vocês Entre aspas Garantidos aí Numa escalada Ou deixa muito mais tranquilo Agora pra essas três Últimas rodadas Cara Na escalada sim Mas Nosso foco Obviamente É o primeiro lugar Principalmente pelo valor Que tem de chegar Na final direto Então A gente Tipo Sabe onde a gente chegou A gente reconhece isso Mas a gente Tá tentando ao máximo Não acomodar Pra tentar conseguir O nosso real objetivo Que é Chegar na final direto Primeiro lugar E me diz uma coisa Já foi Red Agora foi Pro Game Falta Cade Como grande desafio Ainda pra vocês Com certeza Ganhar da Cade Vai ser bem difícil Os caras tem O famoso exódio A Lightning Que mais ganhou Então vai ser bem difícil Estou bem ansioso Para jogar contra eles Quero ver Como a gente Vai sair E E é Eu acho que sim Falta Cade Pra gente Tipo Se provar Vamos dizer assim Não desmerecer Nos otim Claro Essa foi a série Mais difícil pra você Que acabou Enfrentou mais dificuldades Em partes Porque Eu acredito Que eles tinham Muito potencial De ganhar esse terceiro jogo Sem a gente Nem clicar direito A gente cometeu Um erro muito grotesco No level 1 Que praticamente Acabou com a lane Da Thalia Eu não sei como Que a gente conseguiu Voltar pro jogo Então Tipo Tirando esse fato Do terceiro jogo Eu acredito Que foi uma série Bem difícil Não sei dizer ainda Se é a mais difícil Mas foi bem difícil Beleza Zantins Valeu Obrigado É nóis E boa sorte Semana que vem Valeu Valeu galera Esse foi Zantins Então É nóis